Oi, pessoal! Então, no vídeo passado eu mostrei pra vocês como fazer essa caixinha de coração, tá? No papelão, e esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como cobrir ela, tá? Aqui eu cobri com o tecido, olha só a parte de dentro. Aqui eu cobri com o tricoline 100% algodão, tá? O ideal é que você cubra com um tecido que seja de algodão, 100% algodão, tá bom? Então, aí ele ficou assim, cobri a grande também. Tá? Então, é isso. Agora eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como cobrir essa caixinha com o tecido. Então, pessoal, eu vou cobrir a tampa, tá? Da caixinha. E do mesmo jeito que eu fizer aqui na tampa, eu vou fazer no corpo da caixinha, na parte de baixo, tá? Aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar um pedaço do tecido, mais ou menos do tamanho da caixa, da caixa ou da tampa, e aí vamos cortar ele assim pequenininho. E aí a gente vai pegar um pincelzinho e a cola, deixa eu colocar assim. E aí vamos passar aqui somente na parte de cima da nossa caixa. Então, pessoal, depois que a gente passar toda a cola aqui na parte de cima, a gente vai colar ela aqui no tecido, tá? Coloca o tecido assim, aí vamos colocar ela aqui. E aí a gente passa a mão aqui em cima, alisando o tecido, tá? Do meio pra fora, né? Pronto. Depois que a gente fizer isso... Aqui, ó, eu vou cortar bem fininho aqui em volta do meu coração, tá? O ideal é que você não deixe muita sobra e que essa sobra, ela fique mais ou menos no mesmo tamanho, aqui na mesma largura, tá? Bom, aqui eu tô deixando mais ou menos, sei lá, vamos por meio centímetro. Então, eu vou tentar deixar ao longo aqui de todo o meu coração mais ou menos a mesma largura, tá, gente? Pronto. Depois que eu cortar ele, tá vendo? Assim todinho, eu vou dar uns piques aqui em volta dele. Não vou dar muito largo porque eu não quero que fique prego. Quanto maior você deixar, o mais difícil vai ser colar ele aqui embaixo, aqui na lateral, tá? E assim fica mais fácil e não fica prego. Então, eu não vou deixar ele num espaço muito grande. Quando for chegando aqui, né, nessa lateral aqui que é mais retinha, você pode deixar o espaço um pouquinho maior, mas não deixa muito grande não, tá, gente? Que aí não fica prego. Aqui, dá um bem aqui no meio, tá? Pronto. Depois que você der todos esses piques, aí você vem aqui e passa a cola aqui, ó, nesse cantinho, pra gente poder dobrar esse tecido aqui pra lateral, tá? Passa nele tudo. E aí, gente, vocês vão ter que ter muito cuidado pra não ficar nenhuma preguinha aqui, pra que depois ela não apareça no tecido, tá? Então, aí, depois você vai dobrar aqui, ó. E aí, ela vai passando uma por cima da outra, tá vendo? Com essa pontinha aqui, você pode até ir passando um pouquinho de cola se você achar necessário. E vai dobrando ela todinha aqui pra dentro. Vou fazer isso, tá? Tá vendo que ela não tá ficando nenhuma preguinha? Então, eu vou fazer isso em volta de todo o coração. E daí, eu volto pra gente continuar, tá? Então, pessoal, já fiz em volta de todo o coração, né? Eu já fiz essa colagem, coloquei pra dentro. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar uma tirinha, tá? Do tecido. Que ela dê a volta todinha aqui no meu coração. E sobra um pouco, tá? E sobra um pouco. E também, essa tirinha, ela tem que ter uma folga. Aqui, a gente vai dobrar ela em cima. E depois, ela tem que colar aqui na lateral. Depois que eu dobrar, ela tem que colar aqui na lateral. O tamanho dela tem que entrar aqui na lateral de dentro. E ainda passar um pouquinho aqui no fundo da caixa, tá? Então, o que que a gente vai fazer pra colar essa nossa tirinha? Primeira coisa que a gente vai fazer é uma dobrinha aqui, ó. Como se fosse uma banhada. Tá? Nela todinha. E depois que você fizer esse abanhado, você passa uma colinha aqui, tá? Nela todinha e cola. E cola ele assim, dessa forma, tá? Faz isso na tirinha toda. E aí, você vai colar ela aqui, tá vendo? Bem, bem pertinho. Aqui, ó. Bem retinho com essa parte de cima da tampa, tá? E aí, gente, aqui você pode tá colocando a fita crepe. Pra dar uma segurada, tá bom? Aí, eu vou fazer isso em todo o meu coração. Olha, gente, é bem importante, viu? Terminar aqui, ó. Já tô chegando no final. É bem importante quando você for passar aqui a cola, que ela venha até aqui, ó. Até nesse finalzinho aqui. Tá? Pra que o tecido fique bem colado. Senão, ele vai ficar abrindo aqui nas pontinhas, tá? Ó, é importante que ele venha até aqui. Tá vendo? E aí, você vai colocando a fita pra segurar aí. Quando a gente chegar aqui no final, você vai cortar o tecido um pouco maior do que aqui o meio do coração, tá? Corta o tecido aqui. E aí, a gente vai dar uma dobrinha pra dentro, que nem a gente fez aqui na lateral, ó. Você dá uma dobrinha aqui pra dentro e cola essa dobrinha, como se estivesse costurando. do mesmo jeito que a gente fez na lateral. Vamos vincar primeiro, né? Pra ficar certinho. A gente vinca ele e depois passa uma colinha aqui e faz aquele tipo é banhado, né? Como se fosse uma é banhadozinha. E vamos colar ele aqui. Tá? Tá vendo? Vai ficar assim. Pronto, gente. E depois que a gente fez essa parte aqui todinha, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um pique só. Aqui já tá cortado, né? Foi da emenda. E a gente vai dar um pique aqui no final do coração, né? E aí, vamos dobrar essa partezinha aqui pra dentro, tá? E aí, você vai tentar deixar... Você vai tentar não deixar prega de jeito nenhum, tá? Que é mais fácil de não ficar prega. Aqui já vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá pra conseguir. Você vai com bem cuidado, né? Descendo ele, empurrando assim, tá? E aí, a gente vai colar ele todinho aqui. A gente vai passar a cola tanto aqui na lateral dele, como aqui embaixo, um pouquinho. Vamos passar assim. Tanto vamos passar aqui na lateral, tá vendo? Como aqui embaixo. Tá? Já que ele vai descer, né? Pra dar o acabamento aqui na emenda. Ó. A gente passa aqui... Embaixo. É bom passar em uma lateral toda. É bom você passar em uma lateral toda, porque quando você dobra aqui, fica mais difícil depois de passar a cola, tá? Passei aqui. Aí, vamos começar a colar. Você vai empurrando assim, tá vendo? De cima pra baixo. Você vai empurrando. E aí, vai ajeitando ele pra que não fique preguinhas, tá? Olha só. Pronto, gente. Tá vendo? E aí, você vai fazer isso do mesmo jeito. Vou passar uma colinha aqui, ó. Pra nessa parte, pra colar. Tá? E aí, você vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Passa a cola e depois desce ele aqui empurrando, tentando não fazer nenhuma preguinha, tá bom? Pronto, pessoal. Coloquei ele todinho pra dentro, ó. Ele ficou assim. Tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer agora pra terminar, né? Vamos colocar essa parte aqui do fundo da tampa. A gente vai pegar... Vou pegar essa partezinha aqui de baixo, tá? Pra tirar a medida no papel cartão. Quando você for fazer essa parte de baixo, você pega ela mesmo e dá uma diminuidazinha, medindo sempre, tá? Vou pegar aqui o meu papel cartão, gente. Deixa eu mostrar. E vou marcar aqui com o lápis. Meu coração. Pronto, eu marquei aqui ele. E depois eu vou cortar. Pronto, pessoal. Depois que eu fizer isso, eu vou medir ele aqui dentro. Ó, tá vendo? Então, o que que acontece? Você vai vendo onde precisa ser cortado. Deixa eu tirar ele daqui aqui dentro. Esse lado aqui, ó, ficou bom, tá? Esse aqui, em cima, ficou bom. Então, eu vou tirar somente aqui nessa lateralzinha aqui, tá? Eu vou tirar em cima. Somente aqui, mais ou menos. Você coloca ele aqui de novo, só no lado que não tinha ficado bom, ó. E ver se ele tá ok. Pronto. Aí, depois disso aqui, pra dentro, eu vou cobrir com o tecido liso, tá? Vou pegar aqui o meu tecido. Deixa eu abrir aqui nele. Se você quiser, você pode tá passando o tecido. Eu esqueci de passar, tá, gente? Eu vou fazer assim mesmo. Mas o ideal é que você passe, que aí ele fica bem mais legal. Ó, aí você vai cortar aqui, mais ou menos, o tamanho do coração. Só que deixando uma sobrinha, tá? Aí, você tem que ver como que você colocou aqui, né? Eu acho que eu coloquei assim, com a parte rosa pra baixo, né? Qualquer coisa que for igual, você dá uma marcadinha pra saber qual foi que você fez. Eu vou vir aqui, vou passar a cola aqui em todo esse meu coração, pra depois poder colar ele ali no tecido. Pronto, pessoal. Então, eu já coloquei, colei todinho com essa partezinha pra dentro, né? Ó, ficou assim. E aí, aqui, se você quiser, né? Seria bom você tirar um pouquinho desse excesso de tecido aqui, tá vendo? Dessas preguinhas que ficaram, tá? Pra que ele não fique tão alto quando você colar. Tá bom? Pronto, gente. É o que a gente vai fazer. A gente vai colar esse nosso coraçãozinho aqui dentro. Vamos pegar a cola. Você pode colocar assim direto, que aí vai mais rápido, tá? Só cuidado pra não colocar muito, tá, gente? E aí, ó, você vem passando aqui, por cima do tecido e espalhando aqui no meio do coração, tá? Pronto, gente, né? Depois que a gente passou a colinha aqui, a gente vai colocar aqui essa parte, com bem cuidado, ó, vendo bem direitinho onde é que ela vai, tá? E aí, você vai empurrando aqui pra baixo, pra ela colar bem certinho aqui no fundo da nossa tampa, tá? Tá, ó. Alisa e aí, como não dá pra você colocar a fita aqui, né? Aí, você deixa ela aqui um pouquinho, daqui a um minutinho você vem e força novamente, tá? Passa a mão novamente nela, pra que ela vá aderindo e colando bem certinho, não fique nenhuma parte fofa, folgada, tá? Aqui na nossa tampa. E aí, gente, essa parte aqui de baixo, você vai fazer do mesmo jeito que você fez aqui na tampa, tá? Ó, aqui eu coloquei o tecido estampado, só aqui no fundo, que às vezes sujo, né, estampado, acho que dá pra perceber menos. E o restante eu coloquei o tecido liso, tá vendo? Aí, aqui você coloca o tecido, do mesmo jeito que colocou aqui na tampa. Deixa uma bordinha, picota, né, empurra pra dentro, coloca aquela tirinha que a gente colocou aqui, coloca aqui pra dentro e depois coloca a parte aqui do fundo, né, igualzinho foi feito na tampa, porque aí ele vai ficar assim, tá vendo? E aí, tá finalizado o coraçãozinho, né, de tecido. Então, pessoal, tá finalizada as nossas caixinhas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, gente, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no meu canal, e até os próximos vídeos.